E fala pessoal de vocês, gente, deixa o seu like, se inscreve no canal e vamos lá né. Então nesse jogo aqui, teve uma atualização né, e tem, o que que tem de novo, essa vela, essa luz aqui, e esses blocos aqui. Eu peguei eles e então ó, não os blocos eu nem pus né. Ó, eu, eu consegui esses daqui ó, colocar aqui, o que mais? Deixa eu ver, ó, eu consegui um, mais um bombom. Bombom você consegue no baú, porque tá espalhado aí pelo mapa, então, só vocês irem procurando aí. Ó, cadê esse, ó, aí ó, aí em cima do mapa aí vai ter. Calma. Tem uma bombola ali, não, não é uma bombola lá não. Eu consegui ganhar com esse barco muitas vezes, ontem eu ganhei duas em seguida, então bora lá. Ó, vamos ver o baú. Essa pessoa, né, achar um jeito de ir no baú né. Vamos ver. Eles ficam aí ó, na, no negócio aí. Não, não tem nenhum. É, agora não tem nenhum. O que que é isso, o ano? O que que é isso, o ano? Ah, o que tem uma lula ali. Acho que é Game Pass, não sei. Que ó, em cima das montanhas aí vai ter um negócio. E esse jogo aqui, vocês sabem que demora. Então, né, só uma partidinha que eu vou conseguir. Mas, esse jogo aqui, ele é legal até. E eu, calma aí, eu cheguei no final um montante de vezes. Então, ah não. O foguete é com... Este bom. Eu pensei aqui, o foguete vai acontecer. Né. Quando o boboe tiver, o barco assim, estiver reto, eu vou usar o meu foguete. Esse bombom aqui não faz nada. É só um bombomzinho. Tem mais um aqui, ó. Esse não faz nada. Então, né. Quando eu tiver... Acho que ali no meio. Ali no meio tem uma abóbora que joga algumas coisas, não sei. Né, então. O barco tá retinho. Esse arpão aqui serve pra pegar alguma pessoa. É só você ir apertando lá nele pra ir puxando, né. Olha que sorte, não tem nenhum. Olha, só porque eu falei, não é o vídeo. Oxi. Tá bogado, né. Porque eu tô mirando em um lugar. Vai lá no Atolata Lua. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Boa. Ó, consegui. Vamos ver. Tem um bokele. Acho que eu vou relar. Relar. Ah, esse tá aqui. Esse tá aqui. Ah, não. Acho que não tem como eu destruir o... O doce. Não mesmo, porque vocês viram que passou. Vamos, 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 vamos. Tamo quase na metade, né. Ah, mentira, que eu até fui, não. Vamos vir aqui, ó. Vamos colocar esse daqui aqui. Não. Nossa, vocês viram que passou, né. Ah, não. Ah, esse daqui é legal até. A gente ralou em esse. Nossa, pensei que eu pulei aqui. Ó, como que é. Ah, não. Mentira, mentira. Não, 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 não. Ó. Vai vir o... O negócio lá. Então, aí eu vou... Ah, o foquete meu foi ativado. Então, eu vou ativar. E agora não, né. Agora preciso esperar virar meu barco. Tá, vou usar aqui, ó. Tá, até os... Nengoci aqui. Isso que serve isso daqui. Com esses balões, tem como você voar. Só que é difícil. Né. Tipo, você pensa que tem um bloco de... Só um bloquinho, tiver seu banco e... Não sei o que você sabe que nem vai. Esse balão aí é louco, hein. Só que uma hora ele some. Olha aquela abóbora. Eu achei ela bem bonita. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Aqui ela. E ela joga o quê? Ela joga duas coisas. E é esses blocos aí. E mais uma coisa que ela joga. Só que eu não sei o que que é. Ah, não. Caiu bem em cima. Nossa, olha que azar. E em cima, aliás, é resistente, hein. Em cima que é resistente. Não sei se a abóbora aqui joga alguma coisa, mas não é só isso. Uh, pausa perto. Eita. Eita. Olha, passou. Ah, não. Ah, sumiu aquele. Uh. Olha. Eu só tô com... Ah, não. Nossa, esse daqui é difícil, hein. Esse daqui é difícil. Até esse negocinho aqui de ferrujado aqui é forte, então. Mas eu já consegui ganhar bastante com esse barco. Tem uma base ali que é difícil. Aqui agora não tem nenhuma difícil. Ó, tem uma, duas, três, entro. Passando desse negócio aqui, você, né. Se o seu barco for firme, ele consegue passar sim. Esses slimes aqui, que tem aqui em volta do barco, você consegue ele... Aqui tem chacaré. Você consegue ele quando você ganha ali, né. Então... Olha que sorte. Eu não tô... Nem tô relojando. Uh, uh, uh. Tubarão passou. O tubarão não, né. Falando tubarão aí. Ai, vai, vai, vai logo, vai logo, vai logo. Isso tá... Ah, nha, nha. Uma vez eu tava passando aqui, tava, tipo, carregando o mapa. Ó. Ah, isso. Nossa, esse daqui é difícil. Mas eu consegui passar. Não hoje, ontem. Vamos ver. Ó, meu barco, ele é resistente. E se você atirar com um canhão aqui, vai atirar assim. Um pouquinho a vida, vamos dizer. Olha, olha, olha. Nossa. Ó, tirando aqui, ali tem uma passagem. Ó, mas vocês viram que tá resistindo. Eu tô achando que se isso daqui você cai... Se isso daqui, ó, vai cair em cima de mim. Vai cair, vai cair, vai cair muito. Aí. Boa, passou. Aí, Enem. Ó, eu vou pousar aqui, gente. Quando eu estiver ali na cachoeira, eu já volto. Aí, gente, voltei. Vocês viram ali que eu passei. E vamos cair agora. Prepare-se. Ó, passei ali. Nossa, mas olha como que eu tô... Se tiver um impulso rápido, tem como eu... Ai. Ó, como que ficou meu barco aqui, ruim. Nossa. Não. Vai, passa bem no meio. Isso. Aí, gente, ó. Esse barco aqui é facinho. É só você fazer um cubo, vamos dizer. Aqui, esses negocinhos vão aí, parece de neve. É, mas bem que parece que aqui também tem chão. Se vocês pisarem aqui, vocês não morrem, tá? Vocês não morrem. Pode ficar normal, ó. Aí, ó. Ele só te leva. Eu não tô morrendo. Vamos lá, vamos lá. Aqui ele desmonta seu barco. Aí você vem aqui, ó. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Você ganha 120 timones, 125, mais um bloco aí. É, gente, eu vou deixar o vídeo por aqui. Também que vocês tenham gostado, deixe seu like, se inscreve no canal. Compartilhe com seus amigos. Bora, 150 inscritos. E tchau. Fui.